Na noite de terça-feira, um jovem de 23 anos foi preso pelo crime de tráfico de drogas no bairro Jardim Eldorado, em Cacoal. De acordo com a Polícia Militar, há alguns dias as forças de segurança do município viam recebendo denúncias via 190 de que dois suspeitos em uma motocicleta Honda Bros de cor vermelha estavam fazendo o comércio de drogas em forma de delivery. Com essas informações, guarnições que realizavam patrulhamento na cidade avistaram dois suspeitos na referida motocicleta, onde foi realizada uma abordagem na rua Uirapuru. Na data de hoje, nós conseguimos visualizar essa motocicleta, tentamos fazer a abordagem, estavam em dois, eles se evadiram da guarnição, porém na rua Uirapuru, no começo da Uirapuru, lá nós conseguimos fazer a abordagem, por um momento a abordagem, no caso, né? O carona desceu e o condutor se evadiu. No entanto, o carona se desfez de um tijolo de maconha e, no momento, ele foi dado voz de prisão para ele lá. Com o suspeito, foi apreendido 500 gramas de maconha que seria vendido pelo valor de R$ 1.200, um celular A12 de cor vermelha e mais a quantia de R$ 250, em espécie. Ele alega que ele fez um corre, entre aspas, um corre, e que era para ganhar um pouco de droga para fazer uso. Durante a coleta de informações, os policiais identificaram o suspeito que havia fugido do local, que é morador do bairro Morada do Bosque e que já tem passagens pelo crime de tráfico de drogas. As investigações agora ficam a cargo da Polícia Civil.